Rogê, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Rogê, já vamos começar então com uma musiquinha. Enquanto isso, você apresenta os meninos, pode ser? Vou apresentar os integrantes e os seus instrumentos, tá? Por favor. E a gente então já vai apresentar a Ludmilla. E ela já tá no surdo de primeira. O Lúcio, no surdo de segunda. Tiago, no surdo de terceira. Luiz, no repnique. Rafael, na caixa. E a gente se apresenta assim. Lá vem a bateria da mocidade dependente. Bateria de crente, bateria de crente. Esse é o ministério que abençoa essa cidade. Aqui é a mocidade, aqui é a mocidade. Aqui é a mocidade, aqui é a mocidade. O nosso mestre todo dia. Abençoada é essa bateria. De Minas Gerais, da Goinha capital. O quê? Nessa escola de samba que eu evangelizo no carnaval. Vai! Vem aqui pra te adorar, manda fogo Jeová. O quê? Vem aqui pra te adorar, manda fogo Jeová. 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 Que vive esta... 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 Que vive esta...